Olá pessoal, estou esperando a Ana Paula Mendes Silva entrar para que a gente possa começar a nossa live sobre meditação, yoga e saúde mental. Eu queria ver que a Ana estava querendo adicionar problemas, deixa eu posicionar bem a câmera aqui, Oi Ana, tudo bem? Tudo jóia? Ana, eu esqueci de fazer uma coisa importante, me perdoa, Ok, coloca meu aparelho auditivo, é muito importante, coloca aí, está me escutando direitinho? Agora eu estou, consegue me ouvir? Consigo, está ótimo, muito bom, deixa eu ver aqui, isso, muito bom Ana, como é que você está? Estou bem, graças a Deus, e por aí? Está tudo em paz, esperando o inverno voltar. Nossa senhora, não falo assim não, está tão bom esse calorzinho. Não, está calorzinho? Não está. Está um calorão, mas está bom demais. Muito quente, não, não, está muito quente, mas vamos lá, a gente aguenta. Inverno está aí já. Nossa, e passa tão rápido. Vamos esperar o pessoal entrar, siga. Exato, tem um pessoal chegando aí, né, acho que esse tema é um tema que atrai, é muito importante e atrai muitas pessoas, então acho que é uma discussão importantíssima que a gente tem que fazer, né, infelizmente, quando a gente fala em saúde mental, psiquiatria, a gente tem um viés muito grande com o uso de medicação, com o uso de remédio, e muitas vezes a saúde mental vai muito além, inclusive o manejo dos transtornos mentais vai muito além do uso de qualquer remédio. Eu acho que essa emergência, né, da meditação, da yoga, com ferramentas para o manejo dos transtornos mentais, principalmente quase mais leves, vou dizer assim, fundamental o trabalho que você faz com o Medita BR, com o Liga Yoga Brasil, é fantástico, né, eu confesso que eu não, eu tento fazer as posições, mas a idade não deixa mais, né, se eu consigo de pé encostar no meu joelho hoje já é a glória do dia. Mas yoga vai além disso, né, não é só a postura, não é, mas é muito bacana, desculpa. Mas se eu ficar cinco minutos de perna cruzada, eu não volto mais, alguém precisa me rebocar, então... Você tá muito novo, Breno, temos que trabalhar isso, primeiro na mente, depois no corpo. Mas eu queria só pontuar uma coisa que você já colocou, que eu acho que é muito importante. Muitas vezes as pessoas acham que o tratamento, né, de algum transtorno mental, ele é somente através do fármaco, do medicamento, né. E na sua live com o Dr. Marcos, eu achei muito legal quando você pontuou o quanto o estilo de vida influencia na saúde mental, na saúde do corpo como um todo. E eu acho que o yoga e a meditação, elas são um estilo de vida, né, que poderiam contribuir aí pra prevenção de diversos transtornos, mas também pra quando você tá naquele quadro, como você falou, de uma depressão ainda leve, você também pode utilizar desses instrumentos pra ajudar no manejo, né, dos sintomas. É muito importante ver alguém da academia, alguém como você que tá aí há anos pesquisando sobre depressão, transtorno depressivo maior, sobre Alzheimer e outros transtornos de humor. falar isso, né, porque às vezes a gente tem uma ideia de que o psiquiatra, o pesquisador, ele vai estar o tempo todo afirmando que o melhor caminho é o caminho do fármaco, do medicamento, ele também é importante, né, em muitos casos. Mas é muito legal, viu, Dr. Breno, você colocar isso assim, trazer isso pra gente. Eu acho fantástico. Então, na verdade, essas são as evidências, né, Ana? É muito simples. A gente trabalha, quem gosta de trabalhar com evidência, sabe do que eu tô falando, é muito tranquilo isso. O problema é que muitos psiquiatras ou profissionais de saúde mental não são treinados pra oferecer, ou pelo menos pra conversar isso, né? Então, isso também é um problema de origem, eu vou dizer, né? De origem do seu treinamento, de origem de como você foi treinado, e foi treinado a pensar sobre os problemas, né? Ana, eu acho que já tem gente o suficiente aí pra gente, de fato, começar, né? A gente fez esse pigado inicial aí. É verdade. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz que você realmente acatou essa ideia de trazer esse tema, né? Propôs da gente fazer essa live. Eu fiquei realmente bem feliz e comovida, assim, de perceber que você também tá, de alguma forma, me incentivando a continuar nesse caminho, né? De trazer isso também pra ciência e eu ganho a meditação. E a Júlia, a Júlia acabou de chegar. E queria agradecer a todo mundo que tá chegando aí com a gente. Só dá um recadinho, professor. Na parte de baixo aqui, tem como se fosse um aviãozinho. Vocês podem, então, enviar essa live pra outras pessoas que vocês acham que vão gostar de assistir a essa conversa. Então, quem tá com a gente, se quiser encaminhar a live pra outras pessoas agora, nesse momento, eu acho que seria legal também, né? Trazer outras pessoas pra essa conversa. Eu não sabia disso, tá, viu? Aprendi mais uma vez. Tá vendo? A gente pode encaminhar a live. Muito bom. Eu te apresento ou você se apresenta? Ah, você, se eu for me apresentar, eu vou me apresentar de uma maneira muito concreta, como você sabe, né? Então, você me apresenta. Então, vamos lá. Depois eu te apresento. Tá ótimo. Então, é um prazer apresentar o doutor Breno Sattler Diniz. Eu conheci ele há mais ou menos seis anos atrás, quando eu tava fazendo o meu doutorado lá em BH. Eu fui fazer o doutorado com o professor Breno. Ele não gosta que eu chamo ele de professor, mas ele é o meu mentor, o meu professor nessa jornada acadêmica. É uma das pessoas mais geniais que eu já conheci, assim, de ideias. Uma pessoa super proativa, que realmente pesquisa, que realmente coloca as suas ideias em ação. Escreve, publica. E agora eu tô começando a conhecer o outro lado dele, que é trazer esse conhecimento também pra população. Que eu também acho muito importante. Porque a gente faz, né, muitas vezes a ciência pros pesquisadores e não traz isso pra sociedade. Então, quando a gente faz esse movimento, assim, eu tô muito feliz mesmo, professor Breno. Porque esse movimento é muito importante. Sair da academia e vir pra população, né? E muito obrigada por estar aqui hoje comigo. Eu espero que a gente possa fazer uma conversa bem bacana. E hoje o professor tá aqui em Toronto, né? Na Universidade de Toronto. Ele é professor assistente do Departamento de Psiquiatria. Tem mais de 200 publicações de artigos. É realmente uma pessoa, assim, fantástica. Tem muitas publicações, muitas citações. É um nome aí que tá em expoência mesmo na nossa ciência brasileira. Eu tenho orgulho de falar que eu sou a sua aluna, sou mesmo, porque eu tô sempre aprendendo. Mesmo hoje sendo pós-doutora, com você, né, no seu laboratório. Eu falo que você é o meu professor em respeito e admiração pelo seu trabalho. E eu tenho aprendido. Eu tenho certeza que eu ainda vou aprender muita coisa. E você abriu portas pra realização do meu sonho, que foi estudar saúde mental. Eu saí de uma área da genética de plantas e vir pra área da saúde mental, da genética na saúde mental. Porque você me abriu essa porta. E eu realmente tenho essa gratidão, assim, muito grande por essa oportunidade, né? Que eu tento ainda agarrar aí diariamente. Mas é isso. O doutor Breno, ele é super capacitado. Ele trabalha especificamente na geriatria, psiquiatria geriátrica. Então, eu convido a todos que estão aqui com a gente a fazerem perguntas mesmo. Se tiverem, né, algum questionamento, eu tenho certeza que ele vai responder com todo o seu conhecimento e boa vontade também. Obrigada, professora. Acho que é isso. Não sei se eu fiz justo. Não, acho que você exagerou. Depois eu passo o índice pra você também. É mais do que a gente tinha combinado. A Ana falou muito isso daí, mas quem aprende aqui sou eu com a Ana. Ela sempre trazendo as questões de análise, como ver os dados, visualizar os dados. Então, na verdade, sou eu que aprendo. A única coisa é que eu tenho um pouquinho mais de tempo nas costas e fingo que eu tô entendendo. E fingo que eu sei o que eu quero depois, né? Então, fica fácil pra mim usar a experiência pra isso. Mas a Ana sempre foi fantástica. Ela sempre foi uma pessoa que sempre se superou. Então, pra mim, Ana, pra mim é um prazer. É meu estar aqui. É a honra minha podendo conversar com você sobre esse tema, da qual você é especialista, né? Você tem, outra vez, né? Esse trabalho maravilhoso, no Medita BR, na Liga Yoga Brasil. É essa mesmo? Estou falando certo? Sim. E que eu recomendo todos lá participarem, porque realmente é super útil, é super instrutivo, é fantástico. Então, vamos lá. Vamos falar sobre saúde mental. Primeiro, eu acho que saúde mental, a gente tem um conceito de que seria a ausência da doença, de um transtorno, né? E saúde mental não é só isso. Não é só a ausência de um transtorno físico, um sintoma. O que eu vejo muito, assim, durante esse meu estudo, em relação à yoga e à meditação, sobre o equilíbrio do nosso corpo como um todo, dessa forma holística, é que muitas vezes, quando um sintoma aparece, é porque há algo ali que já, há muito tempo, já tem aquele desbalanço, sejam de moléculas, de neurotransmissores, um desbalanço que vai, ao longo do tempo, de uma forma crônica, né? Ali se desenvolvendo e gerando algum transtorno. Dentro da saúde mental, professor, mais especificamente, às vezes, com depressão, o senhor poderia pontuar para a gente de como que esse fator, como que eu colocaria? Porque, quando o transtorno está ali presente, é mais fácil a gente identificar esses desequilíbrios, né? Mas como que a gente pode identificar que algo não está no seu correto funcionamento, seja na mente, no comportamento, antes que realmente há o desenvolvimento daquela doença, de fato, assim? Ana, essa pergunta sua é a pergunta de 10 milhões de dólares e um Nobel Prize, né? Oh, meu Deus! Infelizmente, a gente não tem essa resposta tão bem definida como você perguntou, né? A depressão, e assim como todos os outros transtornos mentais, eles são extremamente complexos, né? Claro que envolve uma parte, que é a parte que eu vou chamar de biológica, pela falta de um termo melhor, né? Que são, talvez, como você colocou, né? Alteração de neurotransmissores, alterações de circuitos cerebrais e disfunção, mas a pergunta que eu sempre me faço, será que isso é causa ou consequência? O que que vem antes, de todas essas alterações, ou são essas alterações que causam tudo isso? Eu acho que é uma combinação de uma série de fatores, inclusive fatores, como você, predisposição genética, fatores ambientais, né? Ambientais. Tem pessoas que vivem em ambientes que tornam, né? Precipitam, né? O surgimento de quadros depressivos e ansiosos, né? Condições pobres de vida, né? De uma maneira geral, não só pobreza financeira, né? Mas você viver num meio violento, num meio onde você tem muita incerteza, insegurança, né? Que você sempre tá num nível de estresse físico e social alto. Isso pode, ao longo do tempo, né? Causar todos esses desbalanços que você tá mencionando. Tem muitas questões de personalidade e temperamento, né? Tem pessoas que tem um temperamento que são mais ansiogênico, né? Ou um pouco mais depressivo, como aqueles... Existe formalmente, isso chama neuropsismo, né? Aquela pessoa que tem uma tendência, uma visão mais negativa do mundo, das situações, das coisas que vão acontecendo com ela. Então, assim, é um conjunto de fatores, né? Eu acho que seria muito ingênuo colocar que a depressão é um descontrole de neurotransmissor. Porque não é, né? Se fosse só isso, a gente dava um remédio, a gente tem um alunivio... Que tava resolvido. Tava resolvido e não tá, entende? E eu vou falar, isso é a minha experiência clínica, né? Como você falou, já tem um bom tempo que eu tô nessa toada. O que eu vejo, a grande maioria das vezes, aqueles com raras exceções, talvez. Mas quem realmente melhora os quadros depressivos e ansiosos ao longo do tempo, não são apenas aquelas pessoas que tomam o remédio. São aquelas pessoas que fazem o tratamento correto, com a mudança de estilo de vida. Começam a fazer percepções sobre como é que eu reajo com o mundo, como é que eu interajo com o mundo, com as outras pessoas. Como é que eu tô cuidando da minha saúde física? Exercício, dieta, meu sono, como é que tá? Então, assim, são essas pessoas que conseguem implementar ao longo do tratamento modificações do estilo de vida, são aquelas que serão bem-sucedidas no longo prazo. Não são aquelas só que como um remédio. Então, o remédio é uma parte do problema. Eu falo que a parte mais fácil que tem que tomar remédio, você acorda de manhã, se for uma pessoa sistemática, você tem lá, organiza suas pílulas, leve a pôr e pronto. Mas o que o remédio ajuda muito é dar o start. Porque, às vezes, a pessoa com quadro depressivo e ansioso, ela não consegue se mobilizar internamente pra dar o start, pra dar aquela saída, aquela engatilhada pra fazer algumas mudanças. O antidepressivo, ele dá aquela saída, aquele start pra pessoa, aquela motivação inicial, e aí a pessoa gradualmente, ela consegue se desenvolver e daqui a um tempo não precisa mais da medicação. Você colocou algo que eu acho muito legal, de trazer responsabilidade pra gente, pras nossas escolhas, né? Sejam escolhas mentais, igual você falou, às vezes a gente tem uma visão de vida negativa, então até essa própria escolha do que realmente cultivar através de pensamentos, de emoções, o próprio estilo de vida, saúde, exercício. Então, muitas vezes a gente acha que a doença, ela só tem aquele fator genético não tem um ambiente no qual eu posso interferir, né? E a gente vê que a maioria das doenças, o fator genético, ele é mínimo. São poucas as doenças que realmente os genes contribuem de maneira definitiva, né? Pro desenvolvimento daquele transtorno. E aí, quando a gente volta a essa visão que você pontuou de forma clara e belíssima, assim, de trazer responsabilidade pra nós, como indivíduos, nas nossas escolhas, eu acho que isso também traz uma visão de que é possível, sim, tratar esse transtorno de uma forma que seja mais eficaz a longo prazo. Porque, igual você falou, remédio, às vezes dá aquele alívio inicial, então a pessoa sai daquele estado, às vezes, de apatia ou de melancolia e consegue, de alguma forma, naquele primeiro momento, voltar às suas atividades, a fazer o que gostava de realizar, enfim, mudar algumas coisas, mas o remédio, a longo prazo, ele não é a solução pra aquelas... o que realmente tá acontecendo, né? O que desencadeou aquele processo. Sim. Ana, tem uma pergunta importantíssima aqui da Paula, tá? Tem uma pergunta, um comentário. E eu quero fazer essa ressalva, tá? Pra não dar a impressão de que o remédio, ele é menos importante, né? Tem algumas pessoas que precisam do uso da medicação por um grande... talvez pelo resto da vida, assim como pessoas hipertensas, pessoas diabéticas. Não é nenhum problema, vergonha ou sinal negativo a pessoa fazer o uso prolongado da medicação. A depressão, a ansiedade, são doenças, certo? Mas isso não significa que você não possa implementar uma série de mudanças no seu estilo de vida, na sua vida em geral, na forma como você percebe, interage com o mundo e com as pessoas, e faz com que você fique menos à mercê do medicamento, ou menos à mercê do ambiente. Isso que eu observo muito, as pessoas ficam muito à mercê. elas não conseguem, à medida que elas não conseguem controlar a resposta de outros, a resposta de pessoas, como é que elas vão interagir, como é que outras pessoas vão agir, o que vai acontecer no mundo. A gente está vivendo uma situação completamente incontrolada aqui, essa pandemia do Covid. a gente vive todo dia, a gente vê, ah, o Trump foi eleito, o fulano, o Bolsonaro foi eleito, ah, o Dilma foi eleito. São coisas que a gente, a gente não controla, e aquilo torna-se um monstro maior do mundo, e a pessoa não consegue sair daquilo. Então, assim, eu acho que não é vergonha, não é problema, Paula, se você estiver continuando, eu vou tomar liberdade de você, de falar o seu nome aqui, porque você colocou o seu nome na live, não é problema tomar remédio por X anos, ou não conseguir deixar de tomar, o problema é não fazer as mudanças de estilo de vida que são necessárias para a vida. Necessárias. A medicação precisa de cada dia menos importante no dia a dia. para se manter em um nível ótimo de funcionamento. E eu te garanto, Paula, nenhum antidepressivo, nenhuma medicação, com exceção dos benzo-diazepínicos, com o diazepam, com a nazepam, algumas medicações antipsicóticas que têm um problema de ganho de peso, que aí trazem outras implicações, mas os benefícios da medicação, elas, a longo prazo, elas são muito maiores do que os potenciais malefícios, vamos dizer assim. Então, assim, eu quero frisar isso para que não fique aquela coisa também, ah, eu sou... para não se martirizar, e não trazer assim, a gente tem que se responsabilizar pelo nosso tratamento, pelo nosso bem-estar, pelas nossas mudanças, mas, pera lá, não vamos nos martirizar e nos colocar uma outra coisa a mais para a gente se preocupar. Ok? Teve uma outra pergunta também no início, da Silvana, que eu achei bem interessante, falando sobre resiliência, professor. Deixa eu só pegar aqui. Ela colocou da seguinte forma, não foi muito bem uma pergunta, mas foi uma pontuação que eu acho que cabe bem no que a gente está colocando aqui. Ela falando que ela observa que as populações que vivem em ambientes de alta vulnerabilidade social, elas desenvolvem uma capacidade ímpar de resiliência. E aí, nesse momento, né, como você colocou aqui, que a gente está vivendo algo que é novo, que nunca ninguém passou por isso, pelo menos que esteja vivo aqui nesse momento, né, a gente não tem realmente nenhum arquivo aí nas nossas memórias de como agir nesses tempos de quarentena, de pandemia, mas como que esse fator resiliência, ele poderia nos ajudar nesse momento? E o que que realmente, de fato, é uma resiliência emocional, psicológica, enfim? Bem, Silvana, obrigada pelo comentário. Eu acho que a resiliência é um fator protetor, né, na equação que a gente esquece, mas nos últimos dez anos, talvez ele tenha voltado a... Aparecer, né? Aparecer, né? Ou tenha começado a aparecer, não é resiliência, é a capacidade de você persistir, né, não tendo funcionamentos, vamos dizer assim, normal, mesmo diante da diversidade. ou seja, isso envolve muito uma capacidade grande de adaptação, de se adaptar às circunstâncias pouco ao imprevisto. Favorável, sim. Nesse... em diferentes momentos da vida. Você está certo, às vezes, populações de alto risco social, elas desenvolvem estratégias de adaptação àquela vulnerabilidade, que muitas vezes, a longo prazo, elas se tornam funcionais, porque também isso cria uma... isso cria uma... como é que eu diria? cria uma bola de neve e a pessoa vai diminuindo o repertório de... de ação dela. O repertório com que ela lida com os problemas, o jeito que ela lida com as situações, com as adversidades, vai diminuindo. Isso é um sinal de redução da resiliência. Por outro lado, às vezes, você, num momento de muita dificuldade, você vai lá, se adapta, consegue mexer, mas aquilo persiste de uma maneira prolongada, aí você começa a não ver saída ou não ter mudança de repertório de ação, de lidar com o problema, isso é realmente bastante, vou dizer, perigoso. Isso pode acontecer com todos nós, a gente vê isso na clínica diariamente. As pessoas muito ansiosas, deprimidas, elas têm uma redução de repertório para lidar com os problemas, elas passam a lidar com os problemas, todos os problemas, vou dizer de uma maneira bem genérica, do mesmo jeito. E cada problema, ele precisa, não é? Existe. Precisa dessa adaptabilidade para que você consiga sobrepor seu problema, sobrepor a situação e move on. Então, assim, e resiliência você pode treinar, você pode adquirir resiliência. Ana, e eu acho que a gente conversou de várias questões, de várias coisas, Ana, e tudo isso converte, como é que eu posso melhorar meu estilo de vida, ou melhorar o jeito que eu lido, o meu frame, o meu framework mental, gente, eu vou pedir perdão, né? Às vezes, o português também perde, há tanto tempo fora falando, sem falar português, né? Português. Então, às vezes, as palavras e o raciocínio me fogem, tá ok? Então, eu já peço perdão tardiamente a vocês. Mas, tudo isso, né? Inclusive, o treinamento da resiliência, como é que eu vou lidar com a diversidade, eu acho que o papel da meditação e da yoga, ela entra muito aí, mas, entra muito para ajudar a você criar, estabelecer, aumentar o seu repertório, o seu repertório de ação. Então, assim, eu acho que essa temática não podia ser mais bem-vinda. Então, Ana, e agora eu quero que você fale um pouco disso, tá bem? Eu falei demais, eu quero que você fale para a gente um pouco do papel mesmo da yoga, como você vê a prática da yoga com a prática de meditação, qual que é a diferença entre as duas, né? Porque, para o leigo, você vê o yoga lá parado, quieto, né? Eu não sei se é a mesma coisa, a pessoa está meditando, fazendo yoga, quem medita não fazia, sei lá. E eu queria, como é que você vê, assim, o papel disso na, para ser um ponto de entrada, de mudança de estilo de vida, de percepção do mundo, de percepção das pessoas? Maravilhoso. Acho que, para começar a falar um pouquinho sobre isso, eu queria contar um pouquinho de como eu cheguei nesse caminho, rapidamente, né? Então, eu conheci o yoga mesmo assim, yoga na sua prática, na sua filosofia, quando eu tive uma crise de depressão, eu tive um episódio depressivo. Então, nesse momento, né? Eu estava fazendo tratamento, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, e numa das conversas que eu tive com a minha psicóloga, a gente foi recordando de atividades que eu gostava de fazer durante a minha infância, enfim. E aí, numa dessas, num desses atendimentos, a gente chegou, né? A minha recordação de quando eu era ginasta olímpica, quando eu era criança, meus pais me colocaram na ginástica olímpica, e aí ela falou, olha, o yoga é muito parecido, né? Com a ginástica, mas assim, naquela ideia de que o yoga seria um exercício físico, né? Que de alguma forma eu poderia me identificar com ele. E aí, eu voltando da minha sessão com a psicóloga, passando sempre pelo mesmo local que eu passava, descendo ali uma avenida lá de BH, eu esqueci o nome agora também, eu vi que tinha um estúdio de yoga, e aí eu entrei pra ver o preço e tal, e aí eu comecei não só a fazer as aulas de yoga, mas eu me encantei tanto por aquela prática que trazia também conceitos éticos, morais, a meditação é um braço da prática do yoga, né? E aí eu comecei a fazer o curso de professora de yoga, que foi quando eu fui percebendo realmente a minha melhora mental, emocional. Eu sou uma pessoa muito emocional, eu acho que você sabe disso, assim. Eu sou uma esponjinha, né? Eu capto muito as coisas, assim, das pessoas que estão ao meu redor, eu sou muito emotiva. Então, a prática do yoga e da meditação, elas me ajudaram, na verdade, a me distanciar um pouco das minhas emoções e pensamentos, como se eu me tornasse um observador daquela realidade. Porque em todas as situações da minha vida, eu carregava uma narrativa, como se naquele momento presente, eu trouxesse uma narrativa do passado, de vivências do passado, trouxesse para o momento presente, para aquele episódio, e ao mesmo tempo eu levasse aquela crença para o futuro. Eu sei que eu ainda tenho muito a caminhar dentro dessa prática, então, respondendo a sua pergunta, se o yoga e a meditação são diferentes, o yoga, como eu estou falando aqui, a gente tem oito braços dentro do yoga. Então, são os princípios éticos e morais, a prática dos asanas, que são as posturas psicofísicas, a gente também tem técnicas respiratórias e meditação. Só que a meditação, a gente divide ela em três etapas. Uma delas é a observação dos estímulos ao redor e o silenciamento deles. Então, você vai trazendo o seu olhar mais para dentro, volta a sua atenção para algo específico, seja a sua respiração, um objeto, que é muito o que o mindfulness trabalha, a atenção plena. E depois disso, o terceiro passo seria o aprofundamento dentro da prática. E aí, a gente realmente trazer a nossa visão para as situações sem carregar aquela narrativa do passado. Então, é uma construção, assim, da sua percepção, é uma construção do seu mecanismo de ação e não reação. Então, eu falo que, primeiro, eu conheci a meditação na prática ativa do yoga. Aquela prática de posturas, igual você falou, ah, não consigo pôr a mão no meu joelho, no meu pé, quando eu consigo eu fico feliz. Aquela prática que parece um exercício físico, ela é uma meditação ativa. Você não consegue pensar em outra coisa no momento da prática do que na realização daquelas posturas. Então, você está focado presente no momento presente. É uma das etapas da meditação que o yoga coloca, né? Então, seria aquela focar a sua atenção no momento presente, no movimento do seu corpo, na sua respiração, na dor, naquele músculo. Então, você volta a atenção para esse lado. você traz do físico, do denso, para você chegar a uma meditação mais sutil. E eu falo para você, professor, eu acho que você sabe o quanto eu estou ansiosa nos meus dias, muitas vezes para cumprir prazos, para realizar outras atividades, e a respiração, e você sempre brinca comigo, uai, mas você não faz yoga? Ainda bem que eu faça yoga, porque se eu não fizesse yoga, se eu não fizesse a meditação, eu acho que eu não conseguiria, eu não conseguiria realmente manejar a minha ansiedade muitas vezes. Então, é engraçado, assim, perceber que, não engraçado, mas o quanto o yoga e a meditação realmente mudaram a minha percepção da minha realidade, das minhas emoções, eu consigo hoje perceber quando eu estou ficando mais ansiosa, a gente conversou sobre isso na quarentena, nas nossas reuniões, você me perguntando se estava tudo bem, tinha dito que eu estava um pouco mais, né, acelerada, e você percebia isso, então, a meditação, ela me trouxe essa consciência, o yoga me trouxe essa consciência. E aí, só respondendo a última parte, falando muito, mas em relação à resiliência, como que essas práticas, elas podem me ajudar, né, na questão da resiliência, eu acho, assim, que 90% das atividades que a gente realiza diariamente, elas estão tomadas de forma inconsciente. Quando a gente faz, então, traz a sua percepção para aquilo que você está fazendo, aquilo que você está sentindo, escolhendo, você consegue perceber as suas funções mentais, né, as suas conexões, como que elas estão sendo construídas de alguma forma. E aí, você traz também a sua responsabilidade para aquilo. E aí, você começa, de fato, a desconstruir algumas coisas, algumas ações, né, e a se questionar sobre aquilo, mas não julgando aquilo de uma forma pejorativa, né, mas observando realmente, de fato, como tudo aquilo acontece dentro de você. E aí, quando acontece, por exemplo, a quarentena, o Covid, que eu estou mais de um ano sem ver a minha família no Brasil, né, e aí você manejar todos esses sentimentos que chegam, esses pensamentos que chegam, essa narrativa que você quer levar para o futuro, né, então, quando que eu vou conseguir vê-los? Quando que eu vou ver a minha família que eu tanto amo? Será que vai acontecer alguma coisa? Então, todo esse manejo, eu não falo que eu sou bem-sucedida todas as vezes, não, porque muitas vezes que essas emoções chegam, esses pensamentos chegam, eu realmente estou envolvida por eles e eu não consigo me distanciar a ponto de observar realmente o que está acontecendo. Mas a meditação e o yoga me trouxeram essa maior percepção, né, então, eu acho que me ajudam muito nesse sentido, assim. Ana, eu acho que você apontou muito bem, eu acho que existe um processo aí, nada, eu valorizo, né, e você sabe muito bem disso, eu valorizo muito o processo com o qual a gente vai adquirindo as coisas. Eu acho que a yoga, talvez a meditação, ela ensina um pouco isso para a gente, com as suas próprias palavras, eu vou dizer assim, ela ensina um pouco como a gente se ativo nesse processo, né, de autoconscientização, de autopercepção, de como é que eu vou lidar, se eu posso lidar de maneira diferente. Um grande amigo meu, doutor Otávio, aventura, de Belo Horizonte, dermatologia, cirurgião plástica, que é especializado em implante capilar, para o Otávio, daqui a um tempo eu vou precisar aí, eu não vou fazer não, mas eu talvez eu vá precisar, perguntou sobre o papel e eu recomendo ele, ele é um cara que está brilhante aí, está voando aí em técnicas inovativas de transplante capilar para os homens que estejam interessados, mas ele perguntou sobre o exercício aeróbico no manejo de quadros ansiosos, depressivos ansiosos, é fundamental, atividade física pode ser usada isoladamente para fazer o manejo dos quadros depressivos ansiosos leves, a gente tem evidências bastante robustas para isso, o benefício, vou falar assim, hormonal da atividade física, ele vai muito além do manejo do quadro depressivo, com aumento de fator neurotrófico, redução ao longo do tempo de fatores inflamatórios e melhora da circulação cerebral, como uma secundária à melhora da capacidade de carga metabólica, então assim, é fundamental, então eu acho que todos esses são ferramentas, são ferramentas de estilo de vida, assim como a dieta, assim como a yoga, e eu gosto de ver isso tudo inclusive o antidepressivo com ferramenta, qual que é o bom mecânico, o bom arcineiro, não é aquele só que conserva, mas ele sabe usar a ferramenta mais apropriada para cada situação específica, ou a combinação de ferramentas, a combinação de peças para fazer aquela máquina funcionar, então assim, enquanto você estava falando da yoga, eu me lembrei de quando eu estava prestando vestibular, lá nos 15 anos de há muito tempo atrás, talvez a Ana nem tinha nascido nessa época, talvez, não sei, eu fiz taxichuã por um bom tempo, que é uma coisa diferente, mas era muito gostoso, porque era lento, era cadenciado, eu tinha as posições, a questão da respiração, e até hoje eu uso, são anos passados, aqui já se passaram, mas até hoje eu costumo usar algumas das posições, principalmente quando eu estou em fila, tem um jeito que você pode ficar horas naquela posição e nada vai, você não vai sentir uma dor, você fica horas naquela posição e não tem nada, eu imagino que yoga, então assim, eu sei que tem várias outras atividades, para a gente também não ficar focado, ah, então agora eu tenho que meditar e fazer yoga, porque é o que vai resolver, então a gente tem que entender as ferramentas e a maneira como cada ferramenta vai ser melhor para a situação XYZ, ou para a pessoa XYZ, não podemos colocar tudo na mesma forma, se a gente faz, coloca todo mundo na mesma forma, o bolo sai errado, a coisa vai sair mal feita, entende? então eu vejo muito tudo isso que a gente está conversando como ferramentas de um processo de mudança, que isso, aí entra, a Silvana é psicóloga, a Júlia que está aí, espero que ainda estejam, são psicólogas, fazem psicoterapia, é uma ferramenta, é um instrumento que ajuda a pessoa a melhorar, dentro da psicoterapia tem um universo de técnicas, se você usar a mesma técnica para qualquer pessoa que entra na sua porta, vai dar errado, você vai acertar algumas vezes, mas você vai errar também várias vezes, então se você não souber olhar para a pessoa, e ver, poxa vida, qual que é a ferramenta? Às vezes tem pessoa que nenhuma ferramenta que você conhece vai ajudar e ela descobre a ferramenta dela, da cabeça dela, ela inventa, vai fazer quebra-cabeça, olha só, coisa bacana, tem pessoas que, porra, aquilo dali vai ser o máximo para ela, sei lá, eu inventei uma coisa que você vai fazer jardinagem, entende? E aquilo se torna a meditação dela, na hora que ela extravase, que ela deixa o mundo real para fora e vai ficar catando o matinho no quintal para deixar o gramado bonito, então assim, a gente não pode ficar preso à ferramenta, a coisas que são, que a gente está falando daqui agora, a gente está falando de duas ferramentas, não das únicas ferramentas que tem, assim como o remédio, essa é a grande crítica que eu faço aos meus colegas psiquiatras, que acham que tudo está na cabeça, tudo está no cérebro, tudo está no remédio, e não está, se fosse isso era fácil, se fosse isso eu já não tinha emprego mais, porque é fácil. Já estava resolvido, né, se o remédio resolve. Entende. Eu acho que, desculpa, é uma coisa até que eu coloco muito nas práticas de meditação, converso muito com o pessoal, porque a gente tem aquela noção de que o cérebro, a nossa mente, está separada do corpo e não está, está tudo conectado, a gente fala que o transtorno depressivo, por exemplo, é uma doença complexa que afeta o corpo inteiro de várias formas. Então, o que você falou não está somente aqui dentro da nossa mente, mas isso também é refletido no corpo e o corpo reflete também a produção de neurotransmissores, ativação de áreas cerebrais, é entender essa complexidade que está tudo interconectado, né? Então, se eu cuido do meu corpo, eu também cuido da minha mente. Ah, sem dúvida, sem dúvida, eu não tenho dúvida disso, né? Ana, só para frisar um pouquinho nessa conversa, que eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha mente, hoje a gente tem uma série de estudos, inclusive alguns, de uma grande amiga minha, Ellen Labetzky, da University of California, em Los Angeles, UCLA, talvez ela, na psiquiatria geriatra, que foi a primeira pessoa a falar de yoga, essas coisas de medicina complementar, alternativa, né? Em psiquiatria geriatra, em psiquiatria de uma maneira geral, né? Então, assim, e no lugar ideal, né? Que é a Califórnia, né? Tudo quanto é coisa, hippie aparece lá primeiro, sim, né? Mas a Ellen, por exemplo, ela tem alguns trabalhos interessantíssimos, mostrando que a prática de yoga, a prática de meditação reduz o marcador inflamatório e melhora parâmetros cardiometabólicos sem a parte aeróbica, né? Mas só pelo fato de você estar melhorando, reduzindo, reduz a inflamação, a quantidade de processos inflamatórios da pessoa, né? A gente sabe que os quadros depressivos e ansiosos, eles têm um aumento de fatores inflamatórios, não é algo como a gente espera na artrite inflamatóide ou doenças inflamatórias primárias ou autoimunes, não é isso, é um aumento leve, sutil, mas é crônico e que vai erotindo a nossa saúde sistêmica geral. Muitas vezes quando a gente melhora os quadros depressivos, essa inflamação ela fica mais, ela dá uma melhoradazinha e a gente sabe que é yoga, né? Tem esse impacto, Yoga, tem estudos que mostram isso claramente, né? Muito em breve você vai estar participando dessa aventura, né? Se a Erika estiver na live eu vou ficar muito brava. A Erika estava, era. Ela está porque está me devendo as coisas até hoje que era de sexta-feira ou quinta, não sei, sei lá, de sexta. Os experimentos? Nós fizemos os experimentos. Eu sei, mas os resultados porque, por exemplo, a coisa que a gente está trabalhando nessas alterações moleculares da senescência, né? Que estão relacionadas ao processo de envelhecimento. A gente está envolvido num estudo grande dos nossos colegas da Eric Lenz em Washington University, Julie Wetterau em San Diego, que eles estão, a gente vai ver se a prática de mindfulness e a prática de exercício, de fato, eles conseguem pelo menos manter os marcadores inflamatórios num nível mais baixo, reduzindo um pouco os idosos saudáveis. Se a gente tiver um resultado positivo, eu acredito que sim, isso vai ser fantástico porque a gente vai mostrar que todos, sem medicação, além das medicações habituais, nenhum computação mental, todo mundo em geral, tranquilão. então eu acho que a gente vai ter, se a gente tiver, se a gente não tiver também não tem problema, faz parte do espírito investigativo, mas eu acredito muito que todas essas, por trazer essa melhor conexão mente, cérebro e corpo, elas conseguem reduzir a atividade inflamatória, melhorar uma série de perâmetros cardiometabólicos, que são parte, e que o seu assuntivo vai voltar, esse benefício sistêmico vai voltar para deixar o seu cérebro, vamos dizer assim, mais resiliente a insultos futuros. Entende? Então, eu acho que tudo é um... Pode finalizar. Então, assim, eu queria só trazer essa discussão para não ficar tão bem no mundo, porque às vezes a gente gosta, o que é que é ciência, science, está falando sobre isso, né, então a gente tem evidência, então, é, eu, eu, eu realmente eu sou muito, é pena que não são essas intervenções, elas não estão no rol de procedimentos médicos ou psicológicos, então a pessoa tem que pagar, tem que tirar do bolso e fazer, você não vai ter ali no posto de saúde, né, na maioria das vezes um instrutor de yoga ou de meditação para fazer isso, ou pessoas treinadas para fazer isso, então, às vezes o grande problema, a gente sabe claramente o que pode ajudar um paciente, mas às vezes o acesso, ele é um grande problema, é um acesso ao serviço ou aquela coisa, então isso, isso, isso gera um pouco de angústia, mas não faz parte da vida, né, então, então a gente tem que tentar achar maneiras de, de aumentar o acesso dessas intervenções para a população de uma maneira geral. Não sei falar algo, Ana, desculpa, eu... Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade uma pergunta, mas mais no intuito de você tentar trazer para o pessoal a associação que a gente tem entre depressão e demências, né, como a demência vascular, o Alzheimer, e às vezes o quanto essas práticas alternativas, sejam exercícios físicos, alteração de estilo de vida, poderiam também prevenir o desenvolvimento de demências, enfim, se você pudesse agora, a gente está quase no final da live, mas eu acho que você tem inúmeros estudos mostrando isso, e seria muito legal a gente trazer para o pessoal. Ana, você pontuou uma coisa muito importante que é a associação entre um histórico de depressão ao longo da vida, principalmente à medida que a gente vai envelhecendo, e o risco de desenvolver um quadro demencial, em particular a doença de Alzheimer e, em muitos casos, a demência vascular. essa associação ela é real, eu acho que é altamente replicado em diferentes lugares, em diferentes estudos, por diferentes métodos, então assim, eu não tenho dúvida de que associação existe. Toda associação, toda vez que a gente vier assim, ah, depressão causa, aumento do risco de doença de Alzheimer, a gente vê uma onda de pessoas com aquele quadro, correndo para o consultório com medo, que vai desenvolver Alzheimer daqui a seis meses, não é bem assim, que isso comentado não significa que a pessoa está fadada até aquela doença no futuro, então é exatamente aí que entra o detalhe do tratamento apropriado, do manejo apropriado, com e sem a medicação. Todas essas atividades, fugindo um pouco da depressão yoga, mindfulness, melhora de estilo de vida, alimentação, atividade física, são sabidamente intervenções que ao longo do prazo, ao longo de anos, elas vão reduzir, mitigar o risco da doença de Alzheimer e quadros vasculares, possivelmente porque a melhora sistêmica da saúde em geral que aquela pessoa tem com a prática com essas modelos de estilo de vida vai refletir num cérebro mais resistente a insultos, que seja um insulto vascular, que seja um insulto da doença de Alzheimer, proteína beta-amiloide, proteína tal, ocúmula as proteínas, vai tornar a pessoa mais resistente aqui. Então, assim, isso o caso é muito bem, da história de que o uso dessas intervenções em pacientes com depressão, eles podem reduzir o risco de doença de Alzheimer no futuro. Não porque apenas eles tratam a depressão, você tira um fator que já é tóxico para o cérebro, mas ao mesmo tempo, ao longo do tempo, um paralelo aqui, você está criando uma condição sistêmica de saúde sistêmica que vai te proteger no futuro. Entende? Então, não é porque não é só ah, então eu vou fazer ioga quando depois eu não vou ter mais. Não, é um processo outra vez, infelizmente é um processo longo e não vai ser seis meses de jogo, paguei lá meu custo de jogado, me livrei, né? E às vezes a pessoa faz seis meses de jogo, que legal, enchi o saco, vou caminhar, passa seis meses, enchi o saco, vou fazer o... É se manter ativo, é se manter com uma boa qualidade de vida, né? Isso não tem custo fazer atividade física, não tem custo ir para o parque, né? Ah, não vou pagar, não posso pagar a academia, olha, mas você pode caminhar no parque, né? Geralmente tem um parque perto de você, né? Entende? Então, assim, isso é muito importante, não é a intervenção em si, é a mudança de um estilo de vida, é a mudança para uma postura mais saudável com relação à vida e faz com que você, ao longo do tempo, ao longo dos anos, você constrói uma melhor saúde que vai te tornar mais resistente, mais resiliente aos problemas que podem existir e podem acontecer no futuro, né? E você quer que a gente saia um pouco da yoga? Contato social, ter uma vida social rica, ter uma vida intelectual rica, tudo isso mostra que protege contra a doença de Alzheimer, isso mostra também, tem estudos que mostram que as pessoas que têm uma rede social mais sólida, mais conectada, recuperam melhor de um AVC que aquelas que vivem mais isolado, né? Então, assim, ah, como isso? Porque, provavelmente, são pessoas que têm um estilo de vida melhor, são mais saudáveis, então elas vão se recuperar melhor, né? Entende? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de ver essas situações todas como algo dissociado, ou único, faz tudo parte de um conjunto do nosso organismo, do nosso sistema. Não está dissociado, não está dissociado do nosso ambiente, não está dissociado da nossa história, não está dissociado, mas tudo isso a gente pode mudar para que a gente possa promover ao longo do tempo uma melhor saúde e vai refletir tanto na sua saúde física quanto na sua saúde mental. Maravilhoso! Está muito bom, muito bem pontuado. Eu acho que faz toda a diferença a gente realmente perceber que as pequenas ações, elas podem ter um alto impacto, né? Na melhora da nossa saúde, da nossa vida. E eu acho que um fator, até que algumas pessoas me pontuaram em algumas práticas de meditação, muita gente nessa quarentena teve a questão do horário de sono reduzido ou alterada por causa dessa ansiedade, né? dessa nova realidade pela qual a gente está passando e a gente sabe que o sono é um dos fatores aí que mais contribuem para a nossa saúde mental também, né? Oxe, como é importante, como o sono é importante. Então, assim, eu não tenho dúvida disso, mas a gente tem que preservar o nosso sono com a ação possível, certo? e a atividade física ela ajuda também até a gente poder controlar, né, a questão, controlar não, melhorar a qualidade do sono. Sem dúvida, né? Ana, eu acho que a gente está chegando infelizmente naquele momento aqui no Instagram que é mandar a gente embora, né? É verdade. Certo, então assim, eu adorei estar aqui com você, né? Eu acho que gostaria de estar outras vezes, né? Conversar mais. Acho que a gente tem tanta coisa para conversar sobre isso, né? Eu prometo, eu vou fazer uma promessa pessoal que eu vou tentar fazer uma, começar a fazer yoga depois da conversa de hoje. Meu pai que está aí, começou aos 54 anos, hein, Breno? Ele falou, até colocou aí como depoimento. Eu sei, eu sei. Mas eu sou bem preguiçoso, né? Para essas coisas, então assim, eu... Mas eu estou prometendo ao vivo. Isso aí. Tem muita gente aí de prova. Muito bom. Ana, você quer falar alguma coisa mais para fechar nesse minuto que nos resta? Ah, eu queria agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui com a gente. Eu acho que essa conversa para mim foi maravilhosa também. Você trouxe muitos apontamentos, muitos levantamentos, eu acho que realmente trazem um pouco mais de instrumento para a minha própria prática de meditação, de yoga. E obrigada mesmo, assim, eu acho que tem tudo a ver, né, estilo de vida, para essas práticas, seja um yoga, meditação, qualquer outra prática que traz bem-estar, né, você tenha prazer de realizar esse estilo de vida com saúde mental. Então, foi muito bom. Obrigada demais. certamente. Ana, sou eu que agradeço, né, você faz outra vez um trabalho maravilhoso, sugiro, quem não acompanha, acompanhe o Medita BR, né, no Liga Yoga Brasil, tá certo? E vamos lá, se não o Instagram corta a gente, tá? A live fica disponível, tá com o perfil, tá com a clara, tá ok, eu vou salvar, tá bem? Eu aprendi já. Tá bom. Beijo, beijo Ana, obrigada a todos. Obrigada a todo mundo. Tchau. Tchau.